Diversos comerciantes que acumulam o Centro Histórico de São Luís participaram do debate sobre o plano de desenvolvimento para o turismo em um dos períodos de maior movimentação de visitantes na capital. Eu gostei das propostas que foram apresentadas aqui e tipo assim, lá precisa. Olha, o reviver, o uso indiscriminado de bebida igual eu coloquei aqui. Camilô, que não tem uma ordenação de horários, de locais para eles revenderem as bebidas deles. Entre as ações e estratégias discutidas no encontro, as de segurança estavam entre as que mais foram questionadas pelos empreendedores. O Comando de Polícia Militar de Turismo informou que o efetivo vai ser redobrado para atender a demanda. Esse período junino de festas, onde nós temos um implemento de mais de 100 policiais durante os eventos, mas também a rotina de policiamento aumentou a presença da força policial para dar segurança ao turista no nosso Centro Histórico. Na época considerada uma das mais importantes para a economia do Estado, o plano vai contar ainda com o apoio de uma instituição financeira, que deve dar suporte às vendas dos micro e pequenos empreendedores locais. Hoje nós trouxemos aqui, nessa conversa aqui com os dois secretários, uma gama de produtos e soluções para os nossos empreendedores, desde o microempreendedor, com a nossa solução de microcrédito produtivo orientado, com uma taxa bastante atrativa, quanto também para o médio produtor, médio empreendedor, onde a gente consegue também oferecer linhas de capital de giro e também linhas de financiamento. A meta da Secretaria de Estado de Turismo é oferecer um bom atendimento aos visitantes. A expectativa é receber mais de 150 mil turistas em São Luís, neste São João. O governo do Estado tem feito uma política de valorização do Centro Histórico. Os investimentos têm acontecido naquela área, essa valorização tem ocorrido e é claro que o interesse do visitante aumenta também. Esse diálogo com os empreendedores é algo indispensável. Hoje, nesse momento, nós tivemos o diálogo tanto entre o governo do Estado e empreendedores, como também o Banco do Brasil, que já vai abrir algumas linhas de crédito específicas para essas pessoas. Há várias ações por parte do governo do Estado, como é o caso dessa ornamentação dos períodos juninos, o aumento do policiamento da região e várias outras ações que nós estaremos anunciando já na próxima semana, todas para revitalizar o centro de São Luís.